No estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Olinda torna público a abertura das inscrições de um novo processo seletivo. As inscrições podem ser realizadas, através do site do Instituto Íbido, de 22 de dezembro de 2022 até 31 de janeiro de 2023. A validade deste concurso público será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.